De pecados capitais eu venho representando a luxúria, eu e a bateria e pra mim é uma honra, porque qualquer um seria uma honra, mas a luxúria é uma coisa assim de encantamento, de sedução, de sensualidade, eu acho que tem tudo a ver com carnaval. É o teu pecado preferido. Diria que é o mais animado, né? Agora, Luma, o teu marido nunca te acompanha aqui na avenida, esse ano ele tá aqui ou viajou? Eu consegui fazer com que o Ike viesse, depois de 10 anos ele veio, na verdade eu queria que ele viesse, não pra ver se eu tô bonita ou sambando, não é isso. Eu queria que ele visse o carinho que eu sou recebida, o quanto eu sou bem-vinda na avenida, eu queria que ele visse isso. Muito bem-vinda, muito obrigada, bom carnaval. Daqui a pouco tem Luma de Oliveira, tem Viradouro, tem os sete pecados capitais. Terminou o desfile da Caprichosos de Pilares com Goiás, já já, Viradouro, você continua ligado, a gente volta já. Carnaval 2001, a gente se vê por aqui. Destilar, nós já passaram por aqui a Caprichosos de Pilares, e agora é a vez da Viradouro mostrando um monte de pecados aqui na Zapucaí. E a gente vai saber um pouquinho mais sobre o intérprete de samba da Viradouro, o Dominguinhos do Estácio. A Viradouro mostrando um monte de pecados, eu quero e quero muito mais, eu quero ouro, pois o ouro me seduz. Sou o narcisista, o melhor artista, desta festa popular. Com o meu encanto, o meu acalão, hoje todo está. A gente está vendo aí o Dominguinhos, uma figura tradicional da Viradouro, puxando o samba da escola, fazendo o aquecimento aqui na Marquês, é por cair. Mas a gente está na hora, está na hora de conhecer um pouquinho mais sobre a vida do Dominguinhos do Estácio. Nascido e criado no Morro de São Carlos, no centro do Rio, Dominguinhos do Estácio começou a cantar samba-enredo em 71. A escola de samba era a Unidos de São Carlos, antigo nome da Estácio de Sá. Eu devo tudo ao Estácio, porque foi ao Estácio que tudo começou. Eu me lembro muito bem, quando ganhei o meu primeiro Estadarte de Ouro, foi na Estácio em 84. O Estácio ficou no nome, mas de lá, Dominguinhos já passou pela Imperatriz, Grande Rio, e desde 97, canta na Viradouro. Mais uma vez, promete levantar a arquibancada, com o seu bozeirão. E você curte mais um pouco o som do Dominguinhos do Estácio. As arquibancadas se preparando para receber a Viradouros. Você já viu passar por aqui essa noite, na Marquês de Sapucaí, Império Serrano, caprichosos de pilares. E agora, vem os pecados da Viradouros. E lá na concentração, acompanhando cada detalhe da preparação da escola, vamos lá, Rodrigo Viana. Glória, um clima gostoso aqui na concentração, as pessoas já curtindo o samba com o Dominguinhos. Aqui é uma imagem bonita, né? Simone, segunda porta-bandeira, grávida de quantos meses? Oito. E é menina ou menina? Menina, Maria Clara. E o detalhe é que o pai é diretor de harmonia, vai junto também, família toda. Família toda, primeiro ano dele como diretor de harmonia. Tá certo, a imagem bonita aí da Viradoura, a gente vai com a Isabela Scalabrini. É só pra mostrar, Cleber, como é que fica a lua de Oliveira aqui na avenida. Olha só, é uma maravilha de fotógrafos, de fãs, ela não consegue ficar com a gente. É a grande estrela, ela não consegue se andar. Olha só, tem muito tempo. E enquanto a Viradouro esquenta pra cair na Sapucaí, vamos saber como é que vem a escola com a Renata Caputti. E aí, Renata? A gente tá na ala dos romanos, olha a riqueza dessa fantasia. Tem até o leão aqui. Olha só, igualzinho até a sandália. O senhor tá sentindo o próprio romano? O próprio romano da Viradouro e nós vamos ser campeãs. Obrigada, Glória. E aí você curte mais um pouco do som, do esquenta da Viradouro. Eu vi brilhar, vitórios que se já vem se me contou. Eu quero e quero muito mais, eu quero ouro, pois sou em ser luz. Sou narcisista, o melhor artista, nessa festa pura. E o que que tem? Sou o meu encanto, o meu ar falando, tudo no final. Vida, vida, vida. Me dá o teu calor, me leve e te puxar, e eu vou ver. Tá maravilhoso, a fechada de pecado. O capitão, tá tudo combinado, e ele fez, viva e te puxar, e eu vou ver. É nesse momento, a Viradouro tem direito de exercer pelo menos um dos pecados capitais, o orgulho. O orgulho de estar se preparando para destilar na Marquês de Sapucaí. O que é que tem? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que tem? O que é que tem? Então é hora da gente saber, né, o que que o público aqui da Marquês de Sapucaí está achando do desfile A gente vai saber o resultado do Ibope, a pesquisa feita aqui na avenida. Beija-flor, 9,5. Mocidade Independente, 9,3. Salgueiro, 9,1. Quarto lugar, Tradição, 8,8. Caprichosos de Pilares, 8,4. Império Serrano, 7,9. Portela, 7,8. Paraíso do Tuiuti, 7,8. Unidos da Tijuca, 7,7. Música É, e você acompanha a arquibancada curtindo o som da Viradouro lá na concentração. E a rainha da bateria, né? A rainha eterna da Viradouro, Luma de Oliveira. A Luma realmente se acaba. A equipe de cantores, comandada pelo Dominguinhos do Estácio, vai esquentando a Viradouro. e a Renata Caputti vai trazendo novas informações do desfile da Escola de Niterói. Cleber, a gente está em frente ao carro Roma, a gente está falando de pecado, está aqui a Fernanda Keller se acabando, sabe qual é o pecado dela? A vaidade, olha que linda que ela está, e ela tem fôlego de sobra para pular bastante em cima desse carro, né Cleber? O triatlo, o triatlo, nadando, andando de bicicleta, e ela já não participa mais do triatlo, ela participa do Iron Man, e tem a corrida ainda, são 100 quilômetros de competição. E a gente curte aí o esquenta da Viradouro. Enquanto a escola não começa a desfilar, que tal um passeio pelos camarotes da Sapucaí? Um camarote que é um caldeirão, um caldeirão que está onde está o Luciano Huck. Por a porca é bobagem, é carnaval, é samba, é alegria, é marquês de Sapucaí. Eu quero, quero, só vou ganhar na fecha, eu quero ganhar e de balançar. Brasil, meu Brasil, meu Brasil, é nossa terra, se plantou no lugar. Meus que vivem pra morrer, tem gente que só pode sobrar. Mas eu vou me acabar, eu vou me acabar. Abre meu coração, a virador, é meu tesouro, no carnaval da redenção. Mas eu vou me acabar, eu vou me acabar. Abre meu coração, a virador, é meu tesouro, no carnaval da redenção. Eu vim e grita, e para os feitos de alentos, eu quero e quero muito mais, eu quero ouro, pois vou e ser luz. Sou um narcisista, o melhor artista, nessa festa popular. Como eu recanto, o meu amado, todo está, me dá o teu calor, me vem me precisar. A bateria da viradouro, ela vem de Eros, é uma bateria erótica. A viradouro vem aí, com Fernanda Keller, com Luma de Oliveira, com os Sete Pecados Capitais. E qual seria a zorra da... Eu entro no clima, da viradouro. E para os feitos de alentos, eu quero e quero muito mais, eu quero ouro, pois vou e ser luz. Sou um narcisista, o melhor artista, nessa festa popular. E o que que é? Sou um narcisista, o melhor artista, o melhor artista, me dá o teu calor, me vem me precisar. Reduz a belta... A viradouro vem aí para a avenida, com as suas baianas, com a sua bateria, com os Sete Pecados Capitais. E em cima desse enredo da viradouro, a gente tem uma pergunta na internet para você responder, uma enquete para você participar. A pergunta é a seguinte, sobre a vira Douro. Na sua opinião, pecado de carnaval deve ter sempre perdão? Participe, o endereço está aí, para você acessar e dizer se pecado de carnaval tem perdão. Você está tomando os primeiros contatos com a vira Douro, as alas, as baianas, a bateria, os carros alegóricos. Como é que ela vai apresentar esse enredo com os sete pecados capitais? A vira Douro, né, que fez um verdadeiro mutirão para colocar esse carnaval na marfeia de Sapucaí. O carnavalesco da escola foi mandado embora no meio do ano e a escola teve que literalmente se virar. Com o Joãozinho, 30 como carnavalesco, a viradora foi campeã em 1997. O ano passado, terceira colocada do carnaval do Rio. É, a viradora conheceu a sua fase de esplendor a partir da chegada do Joãozinho, 30 em 94. Joãozinho assinou sete enredos para a escola. O Brasil! 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 E a gente tem que lembrar que esse enredo da Viradouro não é um enredo exatamente inédito, né? O tema dos sete precários de capitais já foi abordado pela Unidos da Tijuca em 86, com o enredo Cama, Mesa e Banho de Gato do carnavalesco Vani. E tem uma coisa, Kleber, coisas do carnaval. A FUNAI ameaçou entrar com um processo e daí a Viradouro eliminou uma ala que se chamava Índio, Bicho Preguiça. E ela vem com os sete pecados capitais nesse ano 2001, prometendo uma redenção, um perdão para esses pecados. Na ideia do desfile, todo pecado na medida certa, com ética, com equilíbrio, pode ter a sua redenção. Diz isso a letra do samba e vai mostrar isso na sapucaia Viradouro. Então é na hora da gente saber como a Viradouro vai destilar na Marquês de Sapucaí. Presidente José Carlos Monácio Sabécio, carnavalesco, comissão de carnaval, intérprete, Dominguinhos do Estácio. Enredo, os sete pecados capitais, número de alas, 29. Oito carros alegóricos, 3.600 componentes. E as cores da Viradouro, vermelho e branco. O Roberto Zanieck, o carnavalesco que concebeu, esse enredo da Viradouro, como disse a Glória Maria, acabou sendo dispensado pela escola antes de terminar o seu trabalho. Uma comissão assumiu os trabalhos finais, os líderes das alegorias, o pessoal que coordenava as alegorias, continuou tocando o marco, fazendo os carros alegóricos. E uma comissão com os diretores da escola foi formada para coordenar o carnaval. Quando se pergunta para eles se dá para fazer um carnaval sem carnavalesco, a resposta é que dá, sim. Falta um pouco de uma liderança única para fazer o desfile, mas alguns integrantes da Viradouro, acho que tem alguns carnavalescos que são estrelas demais, e isso não é bom, não. Eles tocaram o barco e vêm para a avenida agora. E o Ike Batista, que nunca aparece, está aí na avenida, sentindo o que é o desfile. Parece feliz com a lua de Oliveira. Quem não ficaria? É verdade, é verdade. Dominguinhos do Estácio canta, a Viradouro levanta a Sapucaí, e a gente canta a letra do Samba Herredo. Acompanhe. A Viradouro é meu tesouro no carnaval da redenção. A Viradouro é meu tesouro no carnaval da redenção. A Viradouro é meu tesouro no carnaval da redenção. E eu odeio, se o copino jogou, a flecha vai me pegar. Vou amar, me dá o teu calor, me lembre de estar. Sempre o saber é o prazer, e eu odeio lhe dar. Se o copino jogou, a flecha vai me pegar. Vou amar, me dá o teu calor, me lembre de estar. A paz, a dor do coração, se o homem faz, o homem faz. Eu sou bonito e quem tem a outraластá. Sem alegria, sem gosto está sombrando. Na essa pica de Guiné, me dá o meu ofagra. Eu adoro repara. Cada um colpa a sua pé. Olha o grande safadaba. Na essa pica de Guiné, me dá o meu ofagra. Cada um com sua fé. O que que tem, meu amor? Eu quero, quero Sol e água fresca Eu quero a minha rede balançar Brasil, meu Brasil E nós a terra se montando do lugar Deus que vivem pra comer Tem gente que só pode sobrar Mas eu vou me acabar Olha quem, olha quem, olha quem A vira dor é meu tesouro No carnaval da redenção Mas eu vou me acabar A vira dor é meu tesouro No carnaval da redenção Bom refrão do carnaval Da vira dor, do samba enredo Da vira dor, que você conheceu E que vai embalar a escola Durante todo o seu desfile Na Sapucaí Cleber, o refrão é tão bom Tão conveniente Que puxa toda a plateia aqui Especialmente as arquibancadas Reparou? Aí a observação do Ricardo Cravo Alvim A moçada ligada no som De Dominguinhos do Estácio No som da vira dor Cleber Diga aí Guilherme Acabei de vir lá do início do desfile da vira dor Vou te falar uma coisa Vem show por aí Principalmente a sua bateria Vem um show por aí Aguarde Olha aí a informação do Guilherme Isso é importante Foi lá checar na concentração E a vira dor promete show no sambódromo E a gente vê aí a evolução da escola Que pretende mostrar aqui na Sapucaí Que todo pecado é permitido Até certo ponto E tá na hora, minha gente Tá na hora da gente ver A vira dor o desfilar Tá na hora da Vira dor entrar na passareia lá Abre a cortina Abre a cortina Abre a cortina Abre a cortina pra vira dor o passar A comissão de frente Pro enredo que trata dos sete pecados capitais Vem com as tentações Eu quero e quero muito mais Eu quero ouro Eu sou o de ser luz Sou o narcisista E o melhor artista Nesta festa Vou parar Com o meu recronto O meu acalento Hoje eu vou conquistar E ao que eu vou Me reivindicar Sendo Isabel Brasil E eu vou reivindicar Se eu cumprindo o jogo A festa vai me pegar Vou amar Me dá o meu calor Vem me perdiçar Sendo Isabel Brasil E eu vou reivindicar Se eu cumprindo o jogo A festa vai me pegar Vou amar É fácil resistir as tentações Dos sete pecados capitais? Pergunta a comissão de frente da Viradouro É até onde o corpo resiste E a mente também Como é possível conviver Com os sete pecados Dentro dos limites Da ética E da moral E o enredo lembra também Que mesmo cometendo um pecado O homem tem a chance De se redimir E de reencontrar O equilíbrio Será? É uma discussão O time no tempo Se tudo isso pudesse acontecer A vida do É meu tesouro É o senhor É o seu pecado É meu tesouro Mas eu podo acabar Eu vou querer acabar Eu vou Vem meu coração O que que tem? A vida do É meu tesouro No caso A mão da redenção Eu quero exigir Eu vou Para a fest Options E a mente Eu tenho Objetos e vítimas da cobiça, no carro abre alas da Viradouro. Esse carro cita o rei Midas, né, como exemplo, o homem se destruindo por causa da cobiça. É, rei Midas, tocava, virava ouro. Aí quase morreu de inanição, não conseguia mais comer porque tocava no alimento e ele virava ouro. E a Viradouro quer mostrar nesse carro que a cobiça dos homens hoje, provoca a destruição das marcas, a extinção dos animais, como as baleias, também vindo carro. E a exploração da mão de obra, como se vê, a gente vai ver daqui a pouquinho na parte de trás da alegoria. Eu acho que mesmo como a Viradouro consegue manter esse padrão de qualidade estética, né, através das fantasias e dos carros alegóricos, independente de quem seja o carnavalesco. Assim foi com o João, assim foi com o Marcos Lopes. O Roberto Zanetti saiu da metade, mas certamente a orientação primeira foi dele e a comissão deve ter continuado apenas dobrando o trabalho dele. Mas o fato é que a escola tem uma personalidade tão forte, e não importa quem seja o carnavalesco, ela sabe como se apresentar. Falou, Haroldo Costa. Como rei Midas, vem aí o Paulo Roberto, destaque do carro abre alas. Paulo Roberto, o destaque do carro abre alas. O Brasil inteiro está curtindo o carnaval 2001, e mais 12 países estão ligados pela Globo Internacional no carnaval do Grupo Especial do Rio de Janeiro. O que é que tem, rapaziada? Vamos juntinho, rapaziada. Tem um efeito ali, gente girando em torno do rei Midas, todo mundo comissando o ouro do rei Midas ali. Cobiça, pelas riquezas animais, o elefante que tem o seu marfim. O que é que tem? Desejadíssimo. Eu quero, quero sonhar da flecha, eu quero a minha vez e balançar. Esse enredo, sete pecados capitais, na tradição judaico-cristã, é claro, ele pode render muitíssimo, porque é um achado, já foi feito, como já foi dito ao começo da transmissão pela glória, mas é um achado e continua sendo um tema absolutamente sedutor que mexe fundo com o ser humano. E com as misérias, com as grandezas, com os pecados, enfim, eu acho que a Viradora tem tudo para acontecer com esse enredo, certamente um dos melhores do ano. É a minha opinião também. É, o sistema é riquíssimo e tem sido, em diversos veículos e caminhos, estourável. O sistema que acompanha nas letras fez uma coleção de livros sobre os sete pecados, né? A luxúria, ele é, foi escrito pelo João Baldo, que é um negócio delicioso, como a inveja, pelo Zé de Ventura. Quer dizer, esses pecados capitais, esses sete pecados capitais, eu digo sempre que não sei se tem mais, né? São pecados que excitam a imaginação e tem caminhos diversos de interpretação, né? É verdade, Aronso. Aronso Costa, Ricardo Cravo Albim, Ivo Meirelles e os comentaristas da Globo no Carnaval 2001. E a Colombina está só detectando os pecados capitais da Viradouro. Tchutchucas da Viradouro. E as baianas da escola? Cedro Luxo. Fala da comunidade da Viradouro, mostrando a destruição do verde. São várias faces da cobiça, provocando várias destruições, né? Da ecologia, do verde, da fauna. O carro abre alas, tem o elefante, tem o urso panda. O urso panda é uma espécie ameaçada de extinção. E as baianas da Viradouro, simbolizando os metais e as pedras preciosas. O verde, a fauna, os metais. O Bob não se cansa de buscar, querer, extrair. Aí vai castigando a natureza, é a cobiça. E a primeira parte da Viradouro está toda em ouro e vermelho. As baianas da Viradouro representam a extração exagerada do ouro, né? A febre do ouro e das pedras que levam os homens à loucura. É um pecado. E a beleza do rodopio das baianas da Viradouro. A mais velha dessas baianas é a dona Severina, 78 anos de idade. O governo�io André, 78 anos de idade. O Brasiliot 432, 28 anos de idade. O Brasiliot 433, que levam os homens à loucura. O Brasiliot 542, que levam os homens à loucura. O Brasiliot 433, 76 anos de idade, 79 anos de idade. O Brasiliot 434, 78 anos de idade. O Brasiliot 540, 18 anos de idade, 79 anos de idade. As Baianas da Viradouro. O desfile já tem 36 minutos. Faltam 4 minutos para que ele atinja a metade do tempo. A que tem direito. A gente está vendo aí, ó. Chegar toda a Viradouro. Disse a glória, hein? Dourado e vermelho, essa primeira parte. As Baianas logo ali na frente. Vêm muitos carros ainda por aí. São os 7 pecados capitais da Viradouro. E pelo que está mostrando até agora, a Viradouro tem todo o direito de exercer o pecado do orgulho. A escola tem que estar orgulhosa de estar fazendo esse desfile. Segundo o presidente Rodaça, o único pecado que a gente não pode cometer é de perder. Para esse Redenção, só o ano que vem, né, Haroldo Costa? Só, só o ano que vem. Mas mostra que todo pecado tem uma redenção, mesmo que seja no ano que vem. É o que é um ano, né, para se redimir de um pecado. Mas é pura brincadeira. E aí, você passeando com as nossas câmeras pela Viradouro. O público aqui do lado direito fica bem perto da escola, fica sentindo o clima. Desfilando junto. Brasil, Brasil, Brasil! Brasil, Brasil! A bateria trabalhou diferente aí, Bumeirelles? Diferentíssima, ousada, corajosa. é o mestre Cissa, que veio da Estácio e está aí na viradeira se firmando como um dos grandes candidatos a mestre também, é o Cissa. Chama atenção para essas alegorias que aí estamos vendo mostram exatamente o cuidado, o refinamento, o requinte do acabamento do carnaval da viradora. Alegorias que vem à frente do segundo carro da viradora, depois das baianas com os metais e as pedras preciosas, o estandarte de Midas, ainda falando do rei Midas, aquele que transformava em ouro tudo o que tocava, o orgulho de Roma, aí um setor falando já da soberba, o orgulho do povo romano que se achava melhor do que os outros. Na interpretação do desfile da viradora, do enredo da viradora, os romanos da antiguidade, do império, do poderoso império romano. Você vê à direita aí no ombro dos componentes da ala, a cabeça do leão, um pecado quase que imperdoável aquela história de jogar cristãos aos leões. Jogar qualquer um aos leões, né? Colombina e Nega Maluca estão gostando da viradora. Colombina sempre pegando uma carona aqui na nossa cabine. A Nega Maluca no seu lugar, garantido ali na ponta dos camarotes. Vão acompanhando a passagem da viradora. E mais uma visão para você do Abre Alas, da viradora, objetos e vítimas da cobiça. Aí na sequência, depois do orgulho dos romanos, vem a vaidade de Narciso. Conhece a história do Narciso? Se adorava tanto, se achava tão bonito, adorava ver sua imagem. Um dia foi no lago para ver se a imagem refletida estava linda, maravilhosa. Perdeu o equilíbrio, caiu no lago e foi tragado pela sua vaidade. E a vaidade de Narciso é só uma das versões da soberba. Nesse carro que representa alguns dos piores momentos da humanidade. A escola define soberba como intransigência, preconceito. E a Inquisição é considerada um exemplo da soberba. A Inquisição que julgava as pessoas conforme o seu comportamento. as punia, as condenava e diz a história, às vezes até vendia o perdão. Esse destaque Corinto de César, remetendo ao Império Romano, um dos destaques do segundo carro da Viradouro, a intolerância da soberba. A frente aqui, você está vendo de costas aí a estrutura representando o Narciso. Esse destaque teve um probleminha ali com o adereço da cabeça. Olha o Narciso aqui bem em destaque. E a Fernanda Keller é a alma narcisista. A triatleta Fernanda Keller. Fernanda Keller, inclusive, estava na grande exibição quando a escola ganhou aqui na Passarela, no Sambódromo, campeonato de 1997. Foi um dos principais destaques daquele Carnaval inesquecível, o primeiro e único título da Viradouro aqui. E a gente está vendo aí esse carro da Viradouro. É bom lembrar que todos os carros da escola têm dupla informação, dupla interpretação. Na frente, o pecado, atrás, a redenção. Nesse caso da Soberba, a escola diz que também você não pode ser zero absoluto em vaidade. Tem que ter alguma vaidade para se manter sempre ali em ordem. Como mais de Fernanda Keller. Brasil, meu Brasil, nossa terra se pode continuar, tem gente que vem para comer, tem gente que só pode sobrar, mas eu vou me acabar, eu vou me acabar, abrir meu coração, aqui é o dono, é meu tesouro, no Carnaval é, deu para se arrepiar com a bateria? Ainda vem mais show por aí da bateria do Sissam, ainda vem coisas aí. Começa bem a viradura. É o show da viradura onamarquês de Safucaí. Ainda sofre bateria, Kleber, a única coisa que me preocupa um pouquinho é a aceleração dela, que é uma característica do Sissam, ele sempre, desde a Estácio, ele botava, como a gente diz, botava chapa quente, mas eu acho que é uma tendência a bateria começar dessa forma e daqui a 10, 15 minutos ela vai chegar na cadência necessária para que a escola prossiga bem. E o Ivan vai estar acompanhando, trazendo para a gente a análise da bateria da viradura. Esse carro da intolerância da soberba, além de ter a Roma dos Césares, o Narciso, tem ainda os requintes de crueldade que passaram aí pela história da humanidade. os calabouços medievais da Inquisição, os campos de concentração nazistas, está tudo distribuído pelo carro à intolerância da soberba. aliás, Kleber, o enredo abre todos os portais para a imaginação da miséria, da grande miséria humana, e ele está aproveitando isso, desse carro aí mostra todo o conjunto de misérias de que a humanidade foi vítima. E continua cedo, hein? É, e por isso que pelo menos no carnaval está propondo a redenção, está cantando a redenção a viradouro. Está iluminada a arquibancada. Essa ala é a ala Kama Sutra, representando a ala Kama Sutra, o manual do prazer. É aquele livro de sedução, que ensina mil posições para se atingir o êxtase. É que a partir de agora o novo setor do destino vai apresentar a luxúria. Lindo, 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 afirador! A viradouro faz um desfile envolvente, convidando todo mundo a pecar. Vamos nessa! O sete pecados capitais com a viradouro, a terceira escola desta noite aqui na Sapucaí. A gente curtindo a viradouro, agitando a torcida, agitando a Sapucaí. A viradouro que desfila para redimir o pecado de não ter sido campeã no carnaval passado. A viradouro que encanta a Marquês de Sapucaí. Estão ali as baianas, já passaram as baianas, a gente já curtiu no detalhe as baianas passando, você vai vendo aí por um outro ângulo, são todos os ângulos para você curtir, todas as possibilidades de viver o desfile dedicado à Escola de Samba aqui no Carnaval 2001. E você vê aí do nosso estúdio novíssimo, transparente, uma nova imagem da Escola de Samba. E a bateria da viradouro simbolizando o Eros, é uma bateria erótica. É que os 300 ritmistas vêm fantasiados de Deus grego do amor, um Deus sensual. Toda essa bateria, Kleber, ela segue atrás da luxúria, da luxúria ou melhor, atrás da rainha da bateria que vem representada pela Luma de Oliveira, que encarna o terceiro pecado do desfile. Tem quase tudo a ver, né? Ou quase não, tem tudo a ver, né? A Luma que já encarna a luxúria algumas semanas já o corte na cidade. Falando em mercúria, o bate-bola vem, mas agora ele vem com beleza, com charme, com simpatia, com tradição, com as baianas da viradouro. Que imagem bonita, hein? Do rodar das baianas. Do carnaval da redenção, mas eu vou me acabar, eu vou me acabar. Abre meu coração, a viradouro, é meu tesouro, do carnaval da redenção. Que mais é o tesouro? Eu vi, minha, o mar e triste, minha, eu te encontrei. Eu quero e quero muito mais, eu quero ouro, o melhor artista, nessa festa do mar. Olha o som de voo! O meu encanto, o meu atalanto, o outro, o outro está, me dá o teu calor e me perdiçar. Jesus, até o Brasil, que eu vou me dar. Já está chegando o terceiro carro da viradouro. A viradouro vai entrando nos domínios da luxúria. O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem a mão pra dar? Eu quero e pra você, mais uma vez, a beleza das baianas da Viradouro. Dando mais uma percorrida aí, ó, pela viradouro, as baianas, o carro, que mostrou a intolerância da soberba. já demos uma passada rápida pela luxúria e ainda tem gula, tem preguiça, tem muito pecado ainda pra... Aí estão Andrezinho e Patrícia, o primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira da Viradouro. O mestre sala Kleber representa Marte, o deus da guerra. E a porta-bandeira, a Patrícia, ela vem como Vênus, a deusa do amor e da beleza. Patrícia que tem suas raízes na Estação Primeira de Mangueira, mora lá na Mangueira, tem no sangue tem o sangue da Neide, né, que é da escola da Vilma e tá aí na viradouro se firmando como uma das grandes porta-bandeira da viradouro e com a identidade já, ela já parece com a viradouro. E a gente vai se deliciando aí com a exibição do Andrezinho e da Patrícia. Na fantasia, eles estão representando, como disse a Glória, Marte e Vênus, que são na mitologia grega os pais do Cupido. É um momento de pureza e beleza dentro dos pecados da Viradouro. A exibição do mestre Sala e da porta-bandeira. E a bateria ali atrás deles, ó, tá abaixada. A bateria fazendo uma coreografia, ó, nessa paradinha eles ficam de joelhos, com um joelho no chão. É a surpresa que eu te falei. A bateria estava exatamente atrás ali da, da, do casal, você vê a imagem lá no fundo da bateria. E vem chegando a bateria da Viradouro. E a gente lembra, né, que o mestre Sissa, comandante dessa bateria, adora uma novidade. No ano passado, além das tradicionais paradinhas, ele lançou também a bateria coreografada. E esse ano, é claro, ele está exercitando essa novidade aqui na Marquinha de Sapucaí. E teve o ano do funk também, né? Ano passado, a coreografia foi só ali no recuo da bateria. Esse ano, não. Esse ano, ele vem por toda a avenida. É só pra lembrar, o funk não foi, foi a Viradouro, mas não foi com o Sissa, não, viu? Foi com o Jorjão. Verdade. Correção feita. É isso mesmo. Foi o Jorjão. E aí, a rainha da luxúria, a luma de Oliveira. Também com uma bateria dessa por trás, hein? Quem não exerce a luxúria? Bom, tá aí a bateria passando pra entrar no boxe do VQ, o Ivo Meirelles. Ousada, muito ousada, coreografia, paradinha, se bem que até agora não identifiquei um tipo de paradinha. Longa, perigosa, mas feita com categoria. A única coisa que me preocupa na bateria do Sissa é o andamento. Eu tô achando o andamento da bateria da Viradouro um pouquinho acelerado, mas tá me convencendo. Tá valendo. Está acompanhando todo o movimento da bateria que vai entrar agora no boxe, um pouquinho adiante do meio da passarela. Continua sendo o momento mais traumático, mais nervoso de todo o correr do desfile, a entrada da bateria. Boa bagunça, e ao tempo da acontecer que eu tenho para a bíblia, que eu tenho para o lugar que eu tenho com o nosso não jogou até a chavagem pegar. Boa bagunça, e ao tempo uma boa e ao sabor meu coração me tem bem paz, me ouvem mais Eu sou um bonito e quem tem a bocada Sente a alegria de todos os Estados Unidos Cada briga de mulher me dá o meu pai Cada um com sua fé, olho grande e santa lá Cada briga de mulher me dá o meu pai Cada um com sua fé, olho grande e santa lá Eu quero, quero, não valhava a festa Eu quero, pra minha rede balançar Brasil, meu Brasil Bateria foi pro recuo, o carro passa, a escola de novo Preenche toda a avenida Esse é o carro nos domínios da luxúria O terceiro carro da Viradouro A Viradouro é meu tesouro O carro da volta a reivindicar E esse carro, os domínios da luxúria Mostra toda a tribo da luxúria Uma tribo que reúne os grandes ícones da sensualidade Da Grécia, os deuses eros, Vênus e Marte E as orgias das festas de Baco Tudo sob os domínios da luxúria E acrescente-se a isso o próprio Carnaval Eu vou seguir passando uma das posições do Kama Sutra Esse carro tem tudo que diz respeito à luxúria, aos fetiches Os sadomasoquistas, o exibicionismo e até o sexo virtual Tá tudo aí E você vê uma imagem nova da Marquês de Sapucaí Do nosso estúdio Transparente, a 15 metros de altura Com uma hora de desfile É um olhar diferente Um olhar curiosíssimo Sobre as escolas aqui na Marquês de Sapucaí O carro ódio e destruição A ira sendo representada E a ira que só destrói São símbolos bélicos O ódio Destrói o corpo e a mente Você vê que a cabeça do rapaz aí Tá pegando fogo Com essa cara de mal que ele tá E mais um detalhe Pra deixar bem evidente a ira A Viradouro resolveu colocar Essa imagem em vermelho Ele está vermelho de raiva Está no tempo todo E nem me perdiçar Se eu me dar a minha frase Que eu vou lhe dar Se o corpo me achou A flecha vai me pegar Oba! Está no tempo todo E nem me perdiçar Se eu me dar a minha frase Que eu vou lhe dar Se o corpo me achou A flecha vai me pegar Oba! Agora está no tempo todo Caió, você acompanha o vermelho sangue no carro da ira, ódio e destruição. Esse é o carro contra a inveja, só muito patuá contra a inveja. Porque depois daquele carro da ira, da destruição, vieram aí o olho grande, benzedeiros e os patuaços para a defesa. Até chegar esse carro aí, ó, é patuá contra a inveja. É, a viradora passa o recado que com o olho grande não se brinca. Se tem gente invejando o seu trabalho, sua casa, sua fama ou seu amor, é bom botar uma filha no bolso, um cristal em cima da mesa, um galho de arruda atrás da porta, tudo para evitar a inveja. Pode até bater na madeira três vezes se quiser. E a gente lembra mais uma vez que os carros da viradora sempre tem dupla informação, quer dizer, na frente você tem a inveja, os objetos da inveja, e atrás os patuáis, os protetores contra a inveja. E assim veio a viradora desde o começo, como disse agora aí, com os dois lados, né? Os objetos do desejo e as vítimas da cobiça, lá no primeiro carro. Aí ela foi seguindo a intolerância provocada pela soberba, o destaque do segundo carro da Unidos do Viradouro. A luxúria. A luxúria teve um pouco de amor ali para justificar a destruição provocada pela ira, pelo ódio. O patuá contra a inveja. E agora vem a gula. A gula não, né? Agora é a preguiça, né? É a preguiça. A preguiça, inclusive, teve grande repercussão. Exatamente o que a gente está vendo aí foi motivo de polêmica antes do carnaval, porque os índios seriam preguiçosos e os baianos seriam preguiçosos. Ambos, é claro, protestaram. É, a FUNAI, inclusive, ameaçou entrar com um processo contra a Viradouro, se ela identificasse o índio como bicho preguiça. É carnaval, é brincadeira, é alegria, é descontração. É a Viradouro, na Marquês de Sapucaí. E aí, na parte de trás do carro, a rede, né? Que é uma beleza. E em cima, você viu, o controle remoto, que é o símbolo moderno, segundo a Viradouro, da preguiça. Mas nem para mudar de canal, não se levanta mais. A Viradouro poderia ter brincado com isso, ter colocado a FUNAI como algo do bicho preguiça. E a Viradouro, sempre irreverente, sempre brincalhona, coloca no enredo que a preguiça é o pecado mais popular do Brasil, terra de Macunaíma, do bicho preguiça, do paletó na cadeira, dos feriados prolongados e daqueles que sempre arrumam um jeitinho para não trabalhar. E o detalhe, né? Do destino, né? Esse carro da Viradouro, o carro da preguiça, foi o carro que mais tempo demorou para ficar pronto. O que mais preocupou a escola. Demorou demais para ficar pronto. Que preguiça, é até para fazer o carro. Agora sim, eles vão começar a brincar com a balança. Aí está chegando o carro da Gula, brincando com a balança. Um pecado que eu conheço muita gente que adora cometer. Muita gente mesmo. A tentação da mesa farta. Qual mamãe que não falou para o seu filho? Tem o olho maior que a barriga, menina? É, e o filho que costuma ouvir isso, normalmente, exatamente, exerce o pecado da Gula. Aliás, Prébia, a Gula é um pecado que você estava tentando entender bastante bem dentro do enredo da Viradouro, né? O bacana desse carro é que eles têm aqui as laterais, o detalhe mostrando os alimentos desperdiçados. Sobra alimento para muita gente e falta para outros tantos. Então, os restos acabam se transformando em alimentos para as pessoas. É a mensagem da Viradouro. O Arondo Costa, os sete pecados capitais da Viradouro. O que você achou? Olha, se alguém pedisse o exemplo de desconfortação, de alegria, de espírito carnavalesco, de espontaneidade, eu diria... Viradouro. Foi o que ela fez hoje aqui. Um desfile muito alegre, muito engraçado, muito pertinente. A única restrição que eu faria é com relação ao andamento do samba. Eu acho que houve uma corrida desnecessária. O andamento foi muito rápido. Se isso impulsionou a escola de uma maneira, de outra tirou a característica da síncoma do samba. Mas, fora isso, a exibição, a performance, digamos assim, da escola desse desfile foi impecável. Falou o Arondo Costa. E a chegada aí do oitavo e último carro da Viradouro, o carro à redenção, é o meu carnaval. É o carnaval que vem redimindo os pecados. Se dando a liberdade a Viradouro, de considerar que os pecados, com um certo limite, com um certo equilíbrio, podem ser tolerados e não vão sujar tanto a alma do pecador. É a liberdade a que se dá a Viradouro. É aquela história, né? A gente pode pecar, mas até certo ponto. E o branco desse carro traz a paz, a mensagem da redenção. É que, segundo a Viradouro, quando o homem abrir o coração e alcançar o equilíbrio, ele vai deixar de destruir o planeta com a cubiça. Uma hora e nove de desfile. Com símbolos carnavalescos, a sabedoria do Arlequim, representada no carro, com o carnaval, redimindo os pecados capitais. Passando o último carro da Viradouro, a bateria vai voltar para a pista e o Ricardo Cravo Alguim faz a análise dele desse desfile da Viradouro, a terceira escola desta noite aqui no Sambódromo, Ricardo. Bom, desfile pecaminoso, né? Pecaminoso porque sedutor, porque realmente disse a que veio. Claro que com esse enredo, com esse refrão do Sambadinho enredo, tudo é muito mais fácil e foi mais fácil para a esforçada, bela e muito competente escola de Niterói. Só que houve um pequeno, depois que a bateria entrou, houve um pequeno momento de evolução. A escola acelerou muito, talvez possa perder alguns pontinhos aí. Eu espero que os juízes não tenham visto. um grande, um grande, uma cura do Sambadinho, N zich um grande, um grande ação ao lado, eu quero solta e água vestia, eu quero muita carreira te mudar, Brasil, meu Brasil, é nossa terra, eu vou voltar, eu vou se fechar, Bateria está de volta, Luma de Oliveira está de volta, a Viradoura está indo embora, Ivo Meirelles. Eu quero chamar a atenção para um detalhe, a Beija-Flor já faz isso muito bem, a Viradoura inaugura, já está inaugurando essa fase, da comissão de carnaval fazendo seus carnavais. O Viradoura mostrou um belo desfile aqui, carros luxuosíssimos, fantasias lindíssimas e uma comissão de carnaval fazendo esse trabalho. Será o pecado de começar a excluir os carnavalescos? Será o pecado ou será uma redenção? Fica aí a pergunta. Está no ar a pergunta do Ivo Meirelles. Enquanto o Ivo Meirelles deixa uma pergunta no ar, a gente põe uma resposta no ar. A gente perguntou se, na sua opinião, o pecado de carnaval deve sempre ter perdão. A internet disse que 51% dos participantes na internet disseram que sim, e 49% não. E você acompanha aí o finalzinho do desfile da Viradouro. Dias! E aí E aí E aí É show da bateria da Viradouro e a arquivancada, é claro, cai no samba junto com a escola. A bateria ajoelhou e a arquivancada levantou. Gosta disso, Igor Meirelles? É, a que gosta tanto foi lá ver. A galera gostou. É, a arquivancada realmente cai no samba junto com a Viradouro. Mas quem resiste a uma bateria como essa? É, a arquivancada realmente cai no samba junto com a Viradouro. Caminhando para a Praça da Apoteose, encerrando o seu desfile a Unidos do Viradouro de Niterói. Com os sete pecados capitais sendo apresentados na Marquês de Sapucaí. Vai chegando na dispersão a Viradouro. Será que com aquele sentimento de dever cumprido, Ana Paula Araújo. E aí, Cleber, quem está aqui é a atriz Cláudia Orrana, que veio representando a Gula. É o seu pecado preferido, Cláudia? Com certeza não, né? Para manter esse corpo para o carnaval não pode, né? Bem gulosa, não. Mas eu acho que a gente tem todos os pecados. De Gula tem um pouquinho, com certeza, né? Ok. Tchau, tchau